Como de manhã e à noite. Vem, vamos lançar. Estou feliz por estar consigo. É a mulher mais bonita que alguma vez vi. E Sra. Juli é um nome muito bonito. Vasco também é bonito. A minha mãe chamava-se Isabel. Então conheceste a tua mãe? Não. Foi a minha avó que me disse. Onde está a tua avó? Já morreu. Quando posso conhecer a Madalena? Amanhã ela não trabalha. Venha amanhã de manhã. Vem cá. O que eu estive com ela? Mas já ouvi em vários filmes. Não compreendo como é que se pode fazer um filme só com dois atores. Ainda por cima só temos duas cenas juntos e que vamos filmar hoje. O que é que se passa no resto do filme? É um filme pouco convencional. Quer dizer, aborrecido? Espero que não. É uma história que me comove muito. O que conta? Eu faço papel de uma religiosa, Mariana. Ela tem uma história de amor com um oficial francês, que depois a abandona. Uma religiosa não pode amar um homem. Ela já se entregou a Deus. É talvez ao amar um homem, que esta religiosa descobre que Deus já se entregou a ela. Ainda não se quer me dizer onde é o decor. É já aqui ao lado, na capela da Nossa Senhora do Monte. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Ainda não se quer me dizer onde é o nome. Silêncio, por favor. Silêncio. Vamos chamar. Quando quiseres de mim. Autor? Só um pedido. Cinco sobre um primeiro. Claro. Asso. Porto. Desculpe, quando é que se vai embora? De aqui a nada, minha senhora. Só temos que arrumar o material. Não se atrasa. Tenho de preparar a capela para esta noite. O que vai acontecer esta noite? Todos os dias, ao fim da tarde, chega uma santa que vem aqui passar a noite com Deus. Se fosse ela, passava a noite de outras formas. Mas ela faz o que lhe apetecer. Ah! Tchau! 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 Silência, por favor... vamos chamar... silência lá fora... quando quiseres, David. Motor. Só um pedido. Anúncios. Se é sobre um primeiro? Claro. Arçal. ... Corta. Cortou. A noite toda a noite, a equipe vai filmar as imagens sem nós. É um filme divertido. Isso permite os atores ter conhecimento. Você mora em Paris? Sim. Mas, nós nunca nos encontramos. Até mesmo em uma festa. Eu não sou muito bom. Há muito tempo que eu encontrei a mulher da minha vida. E nós vivemos tranquilo juntos. Eu estaria feliz de me encontrar na mesma situação. Como você se chama? Marlene. 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 Você já tem uma palavra comum. Marlene. Isso não é a passion. A verdadeiro, nunca foi. É por isso que funciona muito bem. Nós esperamos fazer um filho. Marlene. Marlene. Você não tem uma fila? Não. Eu tenho que descoias. Sempre malhaçadas. Tudo parece claro e evidente, como em uma carta. Aqui o nosso hotel. Sim, eu vejo. Ainda não é claro. Quer um último ver? Do bar do hotel, nós temos uma boa vista. Que vê-t-on? Para outras coisas, esse jardim onde nós somos. Isso será como passar ao través do miroir. Sim. Vamos lá. 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 É verdade que com Marlène, nós somos muito feliz juntos. Tant melhor. Mas talvez para que isso continue, eu preciso de vez em vez em vez, um momento de amor ao exterior. Uma breve amor. Sim. Se há algo entre nós, seria uma história sem amanhã. É por isso que eu me sinto egoísta. Eu não vivo apenas com a paciência sem amanhã. Se passar a noite com você para te dar serviço, eu teria a sensação de fazer uma boa ação. Então, seria um pouco egoísta de minha parte também. Assumamos nosso egoísmo. Vamos lá em sua sala ou na minha sala? Vamos lá em sua sala ou na minha sala? Vamos lá em sua sala. Vamos lá em minha sala. Nós vamos ter que ver a religião portuguesa. Entra. Tchau. Tchau.